Registro de marca do Meu Delivery fica caro? Nesse vídeo eu vou te revelar tudo que você precisa saber sobre registro de marca. Eu sou o João do Delivery, tenho mais de 2.100 alunos, já fiz mais de 140 lojas em gestão no iFood. Todo mundo quer saber quanto custa registrar a sua marca, mas eu te pergunto, você sabe o quanto custa não registrar a sua marca? Já deixa o seu like se você for novo por aqui, se inscreve no canal, ative os sininhos para receber as notificações e esse vídeo vai te ajudar e muito a você economizar uma grana enorme. Registro de marca é um assunto um pouco polêmico e muitas pessoas acabam não registrando a sua marca da sua empresa e acabam tomando um grande prejuízo. Você já deve ter visto aquelas reportagens na internet onde empresas são processadas por milhares de reais ou até mesmo por centenas de reais. Isso causa o quê? Que você pode estar tendo um prejuízo enorme caso você esteja utilizando um nome de marca que não é seu. E se essa marca souber e se sentir incomodada, você pode ter certeza que você pode receber um processo e até mesmo ter que pagar uma indenização. Aqui você está vendo uma da empresa que usava o nome similar à empresa Louis Vuitton, que é aquela empresa de marca famosa, de grife, né, que é bem caro. E a empresa utilizava o nome Louis Vuitton Dac de um restaurante que vendia apenas frango frito para uma marca de roupa que era uma marca de grife, alegou que o restaurante estava usando o nome indevido para ganhar fama e vender mais. Com isso, a empresa teve que retirar o nome e mudar o nome do restaurante. Isso acontece muito e fora a indenização que você pode tomar por uso indevido desse nome. Se você não tiver o seu nome registrado, você corre muito perigo. E outro caso que ficou muito famoso foi do cantor Roberto Carlos. O cantor Roberto Carlos tem o seu nome registrado e um outro corretor de imóveis começou a usar o nome Roberto Carlos Corretor. Ele tinha o mesmo nome do Roberto Carlos, porém, Roberto Carlos se sentiu incomodado e abriu um processo contra ele, dizendo que ele estava usando do nome para conseguir fama e se beneficiar propriamente da sua empresa e, consequentemente, vender mais, né? Então fica aquela questão, será que esse corretor estava mesmo tentando ganhar dinheiro ou o Roberto Carlos foi, digamos assim, injusto, né? Porém, essa que está o X da questão. Se você for parar para pensar no seu negócio, você pode estar utilizando o nome de outra empresa. Digita lá no Instagram o nome da sua empresa. Pode aparecer cinco ou seis empresas com o mesmo nome. Isso eu já vi, tá? Porque é muito comum aparecer isso. Mas tem um jeito de você saber se o seu nome já foi registrado da sua marca ou se já tem alguém querendo registrar. E para isso eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu ensino você pesquisar o seu nome para ver se ele já foi registrado ou não. Pesquisar, no caso, a sua marca. E eu vou deixar aqui mais três benefícios de quem registra uma marca que pode te ajudar em muito e é bom você saber os benefícios de ter um nome, uma marca registrada. O primeiro de todos é que te garante exclusividade. Ninguém vai poder usar o seu nome e você pode até mesmo entrar com uma ação solicitar que aquela empresa que esteja utilizando o seu nome venha trocar de nome. E isso é muito comum acontecer. Quem registra o nome tem o direito dessa garantia, dessa exclusividade que para nós, donos de delivery, que quer alavancar o negócio, que quer ter mais empresas, mais restaurantes, é muito importante você registrar o nome do seu restaurante para que você não ocorra esse tipo de coisa que acontece aqui com grandes e famosos. E vou falar para você, não acontece só com famoso, não. Acontece com qualquer um. Se você tiver um nome parecido com a marca, que não seja muito famosa, mas que a pessoa saiba disso, você pode ter certeza que você pode ser notificado. O segundo benefício que é um diferencial comercial. Isso é muito legal, porque quando você registra a sua marca, você pode usar aquele selinho de R, que é redondinho, R registro. Isso significa que a sua marca já é registrada, isso te traz um diferencial no mercado que outras empresas vão levar você mais a sério. O quanto mais profissional você for, mais experiência você pode trazer para o seu cliente, mais brand você traz para a sua marca e assim você gera valor para a sua marca. Até mesmo futuramente, quando você for vender, você vai ter esse valor de falar, ó, minha marca é registrada, nós somos profissionais, estamos há tantos anos no mercado. Isso traz mais firmeza para o cliente, traz mais profissionalismo e, consequentemente, que traz mais brand para você vender mais. E o terceiro benefício é a possibilidade que todo mundo almeja para o seu negócio, principalmente os donos de delivery, que é franquear a sua marca. Então, se você quer franquear a sua marca, quer que seja conhecida no Brasil e no mundo inteiro, você tem que registrar a sua marca o quanto antes. Se você não fizer isso, você não vai conseguir franquear, até mesmo porque você precisa que aquilo seja somente seu para que você possa franquear o seu negócio e alavancar e ter ganhos aí imaginários. E ter altíssimos ganhos com o seu delivery, né? Que é o que todo mundo sonha. Para você que ficou até o final desse vídeo, eu sei que tem muitos vídeos na internet ensinando a registrar a marca. Mas não é bem assim. É um processo que pode demorar de seis meses a um ano para que isso aconteça. Porque é analisado passo a passo. E se você já tentou registrar a sua marca e não conseguiu, que é muito comum acontecer, você pode ver os vídeos na internet e tentar registrar a sua marca e não conseguir, ficar ali pedalando e pedalando. Eu tenho uma pessoa que faz esse tipo de registro de marca e faz de maneira correta e séria. Ela consegue registrar a sua marca em tempo recorde e vai te dar toda a assistência, todo o benefício por um preço justo, que não é caro no mercado e você não vai precisar correr atrás de nada. Eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição. Você entra em contato, fala que veio pelo meu vídeo, que ele vai te fazer um plano exclusivo, algo muito específico, com preço muito acessível para você registrar a sua marca. Fale com ele aqui, vai estar na descrição o contato dele, do Albernaz, que ele vai te ajudar demais a registrar a sua marca. Para você que ficou aqui até o final desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal também se você for novo e siga lá no Instagram, João do Delivery, que eu compartilho muitos conteúdos para te ajudar a vender mais. Um grande abraço, galera, até mais. Tchau, tchau.